vai lá, deixa o cara aí, 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 deixa o povo ir, o cara não vai não, vamos ver o que que acontece, peraí, peraí, tem que ter distância, peraí, deixa ele ir, deixa ele ir mais, deixa ele ir, vamos ver, vamos ver, vamos ver, olha, muita água, se parar ali, fodeu, vai, larga isso, meu filho, bora, coragem, nossa senhora, primeira, acelera, acelera muito, acelera, acelera muito, devagar, acelera, 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 acelera bem, acelera, acelera, acelera Jesus, acelera, acelera, nossa senhora, acelera, nossa senhora, acelera, vai, acelera, nossa senhora, aparecida, Jesus, Nazaré, Jesus, Ave Maria, cheia de graça, nossa senhora, ai, Jesus, vai, passamos, caralho, passamos, senhor, é, porra, caralho, buceta, bora, agora, puta que, agora vai, deixa a primeira, puta que pariu, passei, porra, deixa, vai andando, vai embora, minha, acelera o carro pra matar, aí, caralho, passamos, puta que pariu, caralho, cê tá,